O jovem que nasceu com baixa visão foi selecionado para um concurso internacional de redação da ONU. O convite surgiu depois que ele conquistou o primeiro lugar em uma outra disputa da Controladoria Geral da União. O Gabriel ganhou concursos nacionais, concursos estaduais na livre concorrência. Ou seja, concorreu com pessoas sem deficiência, sem que a prova tivesse, o comando tivesse uma letra maior. Ele recebeu o prêmio, deu uma palestra em prazeria na CGU e solicitou que os próximos concursos contemplassem vagas para pessoas com deficiências. E para a gente é um grande orgulho de ter esse calor no nosso curso, já com essa grande missão. Uma das etapas para o desafio da ONU seria fazer uma lista com 10 atos de bondade. Mas isso o Gabriel tirou de letra. Primeira, ministrei aulas sem fins lucrativos para colegas sem recursos financeiros, dizendo auxiliá-los no Exame Nacional do Ensino Médio. Organizei e incentivei colegas de classe durante minha estadia na rede pública de ensino a participar de variados concursos de redação. E o desempenho dele foi tão grande que nem mesmo as limitações foram capazes de desanimar o estudante, que concluiu o ensino médio em escola pública, lá no Marajó. Desde pequenininho eu sempre estudei em escola pública, talvez por opção. Meus pais sempre acreditaram no ensino público, até minha mãe é professora da rede estadual. E desde então eu venho tendo contato com a realidade que é a rede pública. Em 2007 eu morei na cidade de Afuá, no Marajó, e a escola funcionava em um galpão de madeira, que é a cidade toda sob parafitas, e as salas não tinham divisão. Algumas salas funcionavam juntas, quinta série, sexta série, os professores se viravam ali para dar aula para a gente. O refúgio que eu tinha era a leitura, mas elas me incentivavam a ler e me incentivavam a levar a leitura para os meus colegas. Dois segmentos que compartilham a descrição social em sua efetiva representação nas conquistas coletivas. De que forma é possível construir uma sociedade mais bondosa? O Gabriel foi o único brasileiro de baixa visão a participar do concurso de redação da ONU. E o objetivo dele é incentivar outros jovens com deficiência a não desistirem de seus sonhos. O primeiro que começou com esses concursos de redação foi incentivar a mudança dos editais para que eles incluíssem vagas para pessoas com deficiência. E depois disso, já no ano de 2019, quando eu entrei na faculdade de Direito, foi a questão da inclusão dos alunos daqui. Dificuldade de alunos, de colegas, ou enfim, outras coisas. E entrei também na Associação de Pessoas com Deficiência. E a expectativa para receber o prêmio no Japão está grande. Agora a gente está esperando o resultado e, se Deus quiser, o Gabriel vai ser o vencedor. vai levar o curso de direito, o norte do país, o Brasil, lá no Japão, para ganhar essa premiação. Mas o mais importante mesmo é mostrar para as pessoas com deficiência que é possível sim.